Diretamente, Restante Love Fuck Restante Love Fuck Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Sei que vai vir a melhora Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Mais uma vez a quebrada se levanta Dos becos e das vielas De onde só tem esperança E é na noite mais escura Que o mais brilhante se destaca Só quem começou debaixo Dá valor a caminhada Até por vinho se revela Quando vê que não foi sorte Logo mais eu tô aí De rubi, lala esporte Traje fino invocado Do jeito que engorda olho No jet pela cidade Estreando o bebê novo Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Eu sei que vai vir a melhora Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Abençoado seja a prece do sonhador Que mesmo sem ter quase nada Traz consigo seu valor Vejo a alegria no olhar dos meus Longe de qualquer riqueza Mais perto, investido por Deus Bate no peito mais um vencedor Que sou orgulhado da jornada Sabe bem porque lutou Acharam que eu tinha caído Acharam que eu tinha caído Mais uma vez A quebrada se levanta Dos becos e das vielas De onde só tem esperança E é na noite mais escura Que o mais brilhante se destaca Só quem começou debaixo Dá valor a caminhada Até por vinho se revela Quando vê que não foi sorte Logo mais eu tô aí De rubi, lala esporte Traje fino invocado Do jeito que engorda olho No jet pela cidade Estreando o bebê novo Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Sei que vai vir a melhora Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Abençoado seja a prece do sonhador Que mesmo sem ter quase nada Traz consigo seu valor Vejo a alegria no olhar dos meus Longe de qualquer riqueza Mas perto investido por Deus Bate no peito mais um vencedor Que se orgulha da jornada Sabe bem porque lutou E hoje é lembrado na sua quebrada Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Sei que vai vir a melhora Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Sei que vai vir a melhora Tô bem, eu tô da hora Acharam que eu tinha caído Tchau, tchau